E aí galera, boa tarde beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tintech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje falar sobre importações, o que está mudando, o que está vindo de novo, o que está vindo diferente do que a gente conhece, do padrão que a gente está acostumado a conviver com as nossas compras feitas principalmente, no nosso caso, na China. Os Correios realizaram um estudo durante quatro anos junto com a Receita Federal, tentando encontrar uma forma de agilizarem esse trâmite, esse processo. Eles desenvolveram durante esses quatro anos uma plataforma onde eles conciliam informações entre os sites, o site dos Correios e o site da Receita Federal. Como é que vai funcionar isso? Já começou, na verdade, eu estou com o site aqui, com a informação aqui, com a notícia, que já iniciou a partir do dia, cadê? Primeira fase aqui, para encomendas expressas. Já está valendo desde o dia 18 de outubro, tá? Então, desde o dia 18 de outubro, quem comprou por FedEx, DHL, o sistema já reconhece automaticamente a sua compra. De que forma? Cada compra que você faz, gera uma invoice. A invoice é uma nota fiscal eletrônica emitida pelo vendedor. Essa invoice, ela já entra automaticamente no sistema, ok? Essas compras expressas, envio expresso, já estão entrando desde o dia 18. Então, se você teve alguma compra feita através desse método de envio, você já foi direcionado automaticamente para esse site, para essa plataforma nova dos Correios e da Receita Federal. Para compras iniciadas com a letra R, que é o nosso caso, na grande maioria dos casos, a gente compra para aquele frete China Post, Singapura, Holanda, enfim, diversos outros aí, iniciados com a letra R, vão começar agora a partir do dia 6 de novembro, no caso, amanhã. Estou postando esse vídeo hoje, domingo, dia 5, já começa amanhã, dia 6 de novembro. Então, se você já comprou, já fez sua compra há 5, 10 dias atrás e o seu produto ainda não entrou no Brasil, provavelmente, possivelmente, ele vai entrar já dentro dessa nova regra, porque essas datas valem para a entrada no Brasil e não do envio, entendeu? Não da postagem do produto, não da compra, não, é da entrada no Brasil. Então, se o seu produto não entrou até hoje, ele vai entrar a partir de amanhã e, pelo que o site aqui informa para a gente, ele já vai entrar nesse novo sistema. E aí tem ainda uma terceira fase do calendário, que é a partir de 11 de dezembro, que é para as encomendas colis, que eu não sei, que iniciam com a letra C. Eu não sei que tipo de envio é esse colis, que inicia com a letra C. Esse dia que inicia amanhã são as encomendas iniciadas com a letra R e com a letra L de lápis também, que é comum a gente receber esse tipo de código. Como é que você vai fazer agora, Rodrigo? A minha compra que foi feita e o valor do invoice, agora eu estou preocupado, comprei um smartphone de 500, 600 dólares, como é que vai ficar isso? Quem já importou, quem já comprou, sabe como é que funciona esse lance da invoice. Então, se você está na dúvida, entra lá na sua conta, na sua loja onde você costuma comprar e dá uma verificada na sua invoice. Se você já importou um smartphone, um tablet, vê lá a sua invoice, qual foi o valor informado. E você vai entender o que eu estou falando. Para bom entendedor, meia palavra basta. Dá uma olhada lá, nada vai mudar. As empresas vão continuar informando o valor da invoice, que sempre informaram. E isso, na verdade, só vai agilizar o produto chegar na sua casa. Uma vez que o sistema dos correios da Receita Federal reconheceram a sua encomenda, você vai pelo site, pelo portal, fazer o pagamento da sua taxa, do seu tributo, uma vez que ele for gerado. E uma vez pago isso, os correios já vão entregar direto na sua casa. Então, você não vai precisar mais ir até a agência, retirar, não vai ficar na dúvida de qual o valor, não vai ter aquela demora até chegar na agência para você retirar. O site vai te informar, você vai fazer o seu cadastro, o site vai te informar quando estiver disponível para você fazer o pagamento. Você vai fazer o pagamento ou via cartão de crédito ou via boleto bancário. E aí, a Receita Federal já vai entregar direto para os correios. E, segundo os correios informam também, essa encomenda vai ter uma certa, entre aspas, prioridade para chegar até a sua casa. Então, não vai ser como a gente conhece também, quando o produto é liberado sem tributação, que leva dias, mais de 40, 50 dias para entregar na sua casa. Não, vai sair da Receita Federal com o tributo pago e vai ter uma prioridade maior um pouco para chegar na sua casa. Eles prometem uma agilidade de pelo menos 10 dias, um ganho de pelo menos 10 dias nesse trâmite todo aí, desde que o produto chega no Brasil. A gente está acostumado a ir a 25, 30 dias, 20 dias. Então, eles prometem uma redução de 10 dias nesse prazo do produto dentro do país. Você, então, para fazer o seu cadastro, se você não fez ainda, pode fazer. Quem não fez estava preocupado. Será que eu faço? Será que eu vou estar sendo tributado de uma forma diferente? Não vai ser tudo igual. Só vai ser mais ágil, mais prático. Então, você já pode entrar no site dos correios. Por mais que comecem amanhã, já entra lá no site, já faz seu cadastro. Você vai acessar www.correios.com.br Eu estou até com o site aberto aqui para poder falar para vocês. Quando você abre a página principal dos correios, tem uma aba, uma janelinha lá em cima do canto superior esquerdo, ok? Logo abaixo da logomarca dos correios. Tem lá você. Você vai passar o mouse em cima de você. Ele vai abrir uma guia. Aí vai ter envio, recebimento, compra, consultas. Você vai em recebimento. Vai passar o mouse em cima de recebimento. Ele vai abrir uma janela do lado, onde vai ter em domicílio, em agências, em caixa de correio inteligente, dinheiro, importações. E logo abaixo, minhas importações. Você vai clicar ali, ele vai abrir uma página para você fazer o seu cadastro. Você vai clicar em minhas importações, ok? Que é logo um banner amarelo bem marcante. Minhas importações. Você vai clicar ali. Aí sim ele vai abrir o aplicativo do importador, que é essa plataforma que foi desenvolvida junto com a Receita Federal. Ali você vai fazer o seu cadastro, seu e-mail, nome completo, CPF, endereço. Vai criar uma senha. Depois, quando você terminar o cadastro, ele vai enviar um e-mail para você. Você vai acessar lá e vai confirmar o seu e-mail. Então, a partir de agora, a partir dali, você já vai estar cadastrado. E todas as suas compras já vão, quando chegarem ao Brasil e caírem dentro desse sistema, você já vai ser notificado, já vai ser avisado. E vai acompanhando por ali. Vai ser realmente mais fácil e mais prático. Pelo menos assim espero e assim os correios estão prometendo. Então, você não precisa se preocupar, não precisa se desesperar, não precisa desistir de importar. Pelo contrário, a coisa vai ficar mais prática, vai ficar mais rápida. E nada vai mudar em termos de tributação, de valores de tributação. Se você está acostumado a pagar R$200, R$180, R$190, R$205 pelo seu produto, no caso, que é o nosso principal aqui, smartphone, vai continuar a mesma coisa. Basta você ver o histórico das invoices e eles vão continuar informando os mesmos valores nas invoices que eles estão emitindo também. As lojas lá da China já sabem que a gente vai passar a respeitar essa nova regra. e eles, lógico, que não vão fazer algo diferente, algo que venha a nos prejudicar e, consequentemente, prejudicar a venda deles também. Afinal de contas, eles vivem disso e eles não vão perder e não querem perder isso. Tá bom? Então, galera, um vídeo informativo para acalmar vocês. Podem ficar tranquilos, continuar importando. Qualquer dúvida, pergunta, esclarecimento, deixa o seu comentário logo abaixo aí que eu vou, na medida do possível, responder a todos vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela confiança, pela parceria e pela admiração e pelo respeito, tá bom? Uma ótima semana a todos, ótimas importações para todos nós e vamos continuar na corrida aí, beleza? Um abraço, fique com Deus e até a próxima, valeu!